Quando penso que na vida chegará o entardecer Quando penso nas pessoas que eu amei, mas fiz sofrer Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você Onde quer que você se encontre, onde quer que você esteja Hoje é terça-feira, é Jesus das Santas Chagas Sim, terça-feira sempre lembrando Jesus das Santas Chagas Rezando pelos doentes, com os doentes Rezando, suplicando a Deus que Jesus derrame uma gota do seu preciosíssimo sangue Terça-feira lembrando todos aqueles que tem devoção das Santas Chagas Que recebem as capelinhas, as mensageiras Terça-feira lembrando todos os que rezam o terço das Santas Chagas Que propagam as Santas Chagas de Jesus E ainda nós estamos no segundo dia da novena da Sagrada Família de Nazaré Segundo dia, Sagrada Família de Nazaré Minha família, vossa é Rezando pelos pais, vivos e falecidos Sagrada Família de Nazaré Protegei e santificai a minha família Saúde a você que acompanha pela Rádio Evangelizar AM 1060 De onde tudo começa AM 1430 Evangelizar FM 99.5 O Sinal de Deus em Todo Lugar em Rede com 90.9 Rádio Clube FM 101.5 e as Rádios Irmãs cujos nomes cito neste momento Saúde a você que acompanha pela TV Evangelizar Sinal Digital em todo o país Em várias cidades, canal aberto pelas plataformas digitais Aplicativos, Youtube Padre Manzotti, o mundo inteiro Filhos queridos, povo amado de Deus Vamos juntos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Eterno Pai Eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Eterno Pai Eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para que o mundo inteiro Seja curado no teu amor Pelos doentes Pela igreja Pelas famílias O Evangelho Nos fala que Jesus Estava próximo dos seus discípulos E os discípulos perguntaram Quem é o maior no reino dos céus? Então Nosso Senhor chamou uma criança Colocou-a no meio deles e disse Em verdade eu vos digo Se não vos converterdes Senhor Que nós também nos convertemos É para mim também, Senhor Eu preciso de conversão Eu tenho consciência disso Eu preciso de conversão E Jesus Dá uma referência de conversão Se não vos tornardes como crianças Ele tinha uma criança perto dele Ele pegou uma criança e trouxe para junto dele O que é se tornar como uma criança? Infantil? Não Não é infantilidade Cristão não é para ser infantilizado É para ser puro Simples Confiante Coração puro Desprovido de malícia Desprovido De desejo de vingança Confiante Logo depois O Senhor disse Quem Não se faz pequeno Não terás o reino dos céus Pequeno como uma criança Este é o maior no reino dos céus Porque a pergunta era Quem é maior no reino dos céus? É aquele que serve Aquele que se põe Se põe a serviço Aquele que se faz próximo Que acolhe o próximo Aquele que Procura acima de tudo Servir o Senhor E o Senhor diz Fala sobre Que deixa as 99 Vai atrás da ovelha perdida Vai atrás para trazer de volta Então Senhor Hoje Pelas tuas santas chagas Que nos lembra tua paixão Morte e ressurreição Pelas tuas santas chagas Derrama uma gota do teu sangue Senhor Como aquele homem que disse Se disseres uma só palavra Seremos salvos Se for uma gota do teu sangue Seremos salvos Senhor Uma gota do teu sangue Jorrando sobre nós É o que nós pedimos Senhor Contemplar as tuas chagas de amor E nossa vida ser transformada Nossa vida ser curada Nossa vida ser convertida Quem você quer colocar nas santas chagas do Senhor Hoje, agora, nesse instante Nesse momento de oração Senhor Nós rezamos por todos os doentes Que estão nas UTIs Nas enfermarias Nós rezamos por aqueles Que estão nas casas de recuperação Aqueles que estão numa luta diária Mais um dia sem drogas Mais um dia sem álcool Mais um dia sem crack Nós rezamos Senhor Por aqueles que estão desanimados Abatidos Senhor Jesus Olhai por aqueles que estão agora Nesse momento com dor Por aqueles que estão agora Em casa Sentindo latejamento Sentindo fibromialgia Você está com uma dor Em todo o corpo Peça Senhor Me cure Jesus Pelas tuas santas chagas Jesus Sim Eu entrego os meus problemas Esse emprego que não vem Senhor Essa aposentadoria que não chega Senhor É um direito Mas eu te peço Toma conta Senhor Disso Eu quero proclamar a tua vitória Senhor Basta uma gota do teu sangue E eu serei curado Basta uma gota do teu sangue Senhor A minha vida será transformada Então eu me coloco na tua presença Senhor Deus Eu confio Senhor Deus Eu espero Senhor Deus Eu quero proclamar a vitória Senhor Eterno Pai Eu vos ofereço as santas chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelas tuas santas chagas Meu Jesus Perdão Perdão Conversão Conversão Misericórdia Pelas tuas santas chagas Senhor Eu sei que proclamarei a vitória E se você está perto de uma pessoa doente Não tenha receio de impor as mãos E diga Senhor São as minhas mãos que tocam Mas na verdade são as suas Senhor Suas mãos que tocam Que irão curar esta pessoa No corpo e na alma Eu creio Senhor Eu professo Senhor Filhos e filhas Mas é terça-feira das santas chagas Eu vou pro intervalo Eu volto já Volte comigo Eu vou direto falando com Ana Cristina Que a paz do Senhor esteja com você Ana Alô Bom dia Deus abençoe Ana Você fala de onde? Eu falo do Maranhão No município de Passo do Lumiar Meu abraço Passo do Lumiar Entendi certo? Isso Maranhão Como é que você me acompanha? Eu acompanho pelo aplicativo Pelo Youtube E o Canal 42 Opa! TV aberta Canal 42 Minha saudação Estou cumprimentando a todos Também pelo aplicativo Youtube Diga lá Ana Padre Quero contar um testemunho Por favor O ano passado A minha neta Ela caiu da cama Ela tinha 3 meses Ela caiu da cama E quando ela caiu A gente não percebeu logo Que ficou aquele nó enorme Assim por parte da menina Então Aí se passaram Mais de 10, 5 dias E se nós A gente não estava querendo Levar para o hospital Por conta da Da pandemia Sim E aí a gente ficou Mesmo Botava o dedo E ia lá no fundo mesmo Ficou enorme Assim o tamanho de um tomate Meu Deus Meu Deus E assim roxo Porque ela estava tão pequenininha E aí eu comecei a pedir Foi justamente na novena De Nossa Senhora do Carmo Certo E aí eu comecei a pedir Para Nossa Senhora do Carmo Que curasse Que tirasse aquilo Da cabeça da minha neta E aí eu comecei a pegar água benta Botava para congelar Com um algodão Molhava o algodão Botava para congelar E botava todos os dias Na cabeça dela De manhã De tarde De noite Todos os dias E aí Para a honra e glória do Senhor Quando foi No dia 16 Do ano passado Quando eu cheguei lá Na casa dela Eu falei assim Para a minha filha Bora colocar o O algodão Que você colocou Você colocou o algodão Aí ela disse Mamãe Esqueci Mas aí eu fui lá Onde ela Quando eu cheguei lá Não tinha mais nada Na cabeça dela Nada Meu Deus Que bênção Desapareceu Eu fiquei Muito assim Muito alegre Fiquei muito feliz Com Deus Com Nossa Senhora Porque o milagre Aconteceu Sem dúvida Entendeu Foi muito um milagre Então graça recebida É graça Testemunhada Paz Eu tenho mais um Testemunho Uma graça que eu alcancei Então conte Mas fale mais alto Você está diminuindo a voz Tá Eu tinha um sonho Em casar na igreja É Não tinha casado Por muitos problemas Com motivos Então Aí eu me crisei Fala mais alto Querido Eu não estou te ouvindo Tudo depois de adulta Já Eu fiz crisma Eucaristia É E aí Me preparei toda Mas Ia para a igreja Mas não podia Comungar Tá Nem eu Nem meu marido Aí quando foi no dia 13 de maio Tá Fizemos a preparação E nos casamos Para a honra Oh coisa boa Toca o sino sacristão Que bom Que bom Porque agora Fez o processo Da iniciação cristã Que a gente chama assim O catecomenato Como adulta Batismo Crisma Casamento E agora Tanto você Quanto o marido Podem Comungar E fazer Cada vez mais Da vida Uma santidade Em Deus Não é Ana? Isso Sim Tá bom Querida Deus abençoe Quer deixar alguém Em oração? Quero Quero deixar Minha família Que está Em conflitos Em confusão Com os outros Quero deixar Todos eles Em oração Tá bom E nós estamos Em plena novena Da Sagrada Família Vamos pedir a paz Na família Tá bom? Exatamente Que Deus abençoe Querida Meu abraço Carinhoso Gente Eu sempre Tenho em mãos O devocionário De Jesus Das Santas Chagas Muita gente É devoto Das Santas Chagas Louvado Seja Deus Seja como Capelinhas Recebendo Na sua casa Seja mensageiro Mensageira Que eu não canso De insistir Torne-se Um mensageiro Uma mensageira Das Santas Chagas Seja rezando O terço Das Santas Chagas Mas Aprenda mais Sobre a devoção O sentido espiritual Teológico Bíblico Pastoral Da devoção Das Santas Chagas No devocionário Escute esse testemunho Meu filho Sou Elisete De Limeira São Paulo Padre Tinha um sonho De ser a mensageira Assim que eu ia ser Aí entrou o tempo Da pandemia Da pandemia Que não dava Tá Mas graças a Deus Deu tudo certo Deu tudo certo De ser a mensageira Da Capelinha De Jesus 23.5 Dom José Roberto Fortes Palau De Limeira Alexandre Que a paz De Jesus Esteja com você Alexandre Bom dia Deus o abençoe Você fala de onde Alexandre Ribeirão do Sul São Paulo Meu abraço Ao estado de São Paulo Em particular Ribeirão do Sul Como é que você me acompanha Eu acompanho pela 102.3 E pelo aplicativo Tá bom Diga lá Meu filho Queria Pedir oração Por favor É Eu tenho um problema De bloqueio No coração E queria pedir Pra minha família Também Tá Então vamos pedir Pela tua saúde É isso Sim Tua saúde Problema no coração E pela família É Pela minha esposa Silmara Tá Meus dois Matinhos João Gabriel E João Miguel Peraí que eu tô anotando João Gabriel E João Miguel Sim Leonardo Meu filho Tá Libertação do vício Do álcool Eita Tá bom E a Luciana Minha filha Tá bom E pro meu Eugênio Reginaldo Tá certo filho Vamos colocar Nas Santas Chagas De Jesus É terça-feira E nós estamos Em plena novena Sagrada família De Nazaré Pedir a Deus Pela tua saúde E vamos rezar juntos Sim Então diga comigo Senhor Senhor Pelas tuas Santas Chagas Pelas tuas Santas Chagas Derrama uma gota Do teu sangue Derrama uma gota Do teu sangue Sobre o meu coração Sobre o meu coração Tira esse problema Senhor Tira esse problema Senhor Mas eu te peço Jesus Mas eu te peço Jesus Cuida da minha família Cuida da minha família Afaste o alcoolismo Afaste o alcoolismo Abençoa a minha família Senhor Abençoa a minha família Senhor Amém Amém Se acompanha sempre Alexandre Todos os dias Padre Tá certo Meu filho Padre Eu queria te fazer Um pedido Pois não Eu queria Um presente Se eu me desse presente Um rosário Desse Torudo Da Santa Chagas Tá bom Filho Vou mandar Vou mandar Filho Eu tenho aqui Só que você tem que esperar Um pouquinho No sentido assim Você vai pegar A equipe lá Vai pegar o teu Vai puxar a tua linha Vai pegar teu endereço E depois eu mando pra você Tá bom Tá bom Pode demorar um pouquinho Porque é viagem Complicada Mas depois eu mando pra você Tá bom Alexandre Tá bom Meu grande abraço Alexandre Ribeirão do Sul São Paulo Difusora Platinense FM 102.2 De Santo Antônio Dom Eduardo Vieira Dos Santos de Ourinhos Gente ele falou uma coisa Que é assim Aplicativos Aplicativo é assim Você vai no teu App Store Que é a loja Do seu celular Onde você baixa os aplicativos Sabe aqueles aplicativos Que você baixa Você põe lá Evangelizar é preciso Vai baixar isso aqui É de graça É de graça É um presente pra você Pra você ter no teu celular Além de ter a liturgia diária Tem o ofício de Jesus Das Santas Chagas Tem a liturgia do dia Baixe no seu celular Eu vou pro intervalo Eu volto já Volto com a leitura orante Hoje é o Salmo 3 Volte comigo Pega tua Bíblia Filhos queridos Eu quero convidar a todos Quinta-feira Eu espero por você Juntos Nós vamos continuar E nós já estamos Pedindo Jesus Eucarístico Protegei e curai Minha família Jesus Eucarístico Protegei e curai Minha família Semana passada Foi rezada Foi rezado pelos sacerdotes Foi rezado pelos pais Foi rezado Perdão Pelos sacerdotes Pelos seminaristas Pelas vocações Mas você sabe né meu filho Que domingo agora Agora é dia dos pais Não sabe não meu filho Domingo agora Dia 14 E nós vamos fazer Quinta-feira O que padre? Pedir pela família Rezar pelos pais Vivos e falecidos Benção das fotos de família Quinta-feira agora Tem muita celebração Você que vem de fora Só para você se organizar Tem missa 4 e meia 15 para 5 E depois nós temos Às 19 horas TV Rádio Aplicativos Youtube Padre Manzotti Onde você vai mandar o nome Do seu pai em tempo real E as intenções Filhos queridos Você já tem o livro Poder da Cura? Você já tem? Adquira Presentei Dê aos seus familiares O poder Da cura Lembrando Que eu estarei Dia 19 de agosto Em Campos Altos Procure saber Como você pode estar Comigo lá Vai ser no Santuário De cesar Nossa Senhora Aparecida Dia 20 de agosto Carmo do Cajuru Às 18 horas Mas independente Adquira Presentei Para os seus amigos E amigas O poder Da cura Filhos queridos Nós vamos Para a leitura orante Sacristão O que tiver E solta Meu filho O que as pessoas Têm dito Sobre a leitura orante Eu me chamo Suza Fala-se de vitória E cirurgião Pois não Padre Eu estou te ligando Te dando esse testemunho Porque eu estou encantada Com o livro De primeiro reis Olha aí Linda a leitura orante Que bom Está me ajudando muito A fortalecer a minha fé Quando o senhor Fez a leitura orante No sábado Eu chorei Eu me arrepiei Eu fiquei muito emocionada Porque foi muito lindo Quando aquele momento Que o profeta Elias Ele chega no altar E ora a Deus É lindo demais E claro que eu dei Várias gargalhadas No depósito Que ele fez com o povo Falando que os outros Deuses tinham ido No banheiro Foi muito legal E muito linda a mensagem Padre Eu te agradeço Por ser esse anjo Enviado aqui por Deus Nas nossas vidas Fique com Deus Eu também Suza Olha que Eu li muito esse texto Mas toda vez Eu dou risada Porque é assim né Os deuses falsos Mas é verdade O nosso Deus Não dorme Acredita nisso Nosso Deus Não vai no banheiro Nosso Deus Não tira férias Mas Elias Falou português Rasgado Os falsos deuses Foram viajar Foram tirar férias Vamos lá Hoje é Salmo dia Salmo 3 Bíblia aberta Cartilha de oração A palavra de Deus Já chegou Nova luz clareou Para o povo A palavra de Deus Olha aí o sacristão animado Nova luz clareou Para o povo Quando a Bíblia sagrada Se abriu Todo pobre Já viu o mundo novo Continua a sacristão Era a Suzy Suzy De Vitória TV Evangelizar 25.1 América 690 FM 91 Vitória Dom Dario Campos Vitória Vamos lá Salmo 3 Ó Senhor Deus Tenho tantos inimigos Ô palavrinha difícil Mas eu tenho que admitir Temos tantos inimigos São muitos Os que se viram Contra mim O Salmo 3 Filho Ei Marque esse Salmo Quando você precisar De uma oração Forte contra o inimigo E tem viu E é melhor Que ele se mostre Eu sempre digo assim É melhor Que se mostre Porque é pior coisa Inimigo Escondido Inimigo oculto Vamos lá Ó Senhor Deus Tenho tantos inimigos São muitos Os que se viram Contra mim Eles conversam A meu respeito E dizem Deus Deus não O ajudará Mas tu Ó Senhor Me proteges Como um escudo Tu me das a vitória Diga isso Filho Terça-feira de Jesus Das Santas Chagas Diga isso Tu Ó Senhor Me proteges Como um escudo Me proteja Senhor Com um escudo Tu me das a vitória E renovas A minha coragem Repita isso Vira onde você estiver Tá lavando roupa Tá fazendo o que? Não importa Você tá aí batendo massa Põe a mão no teu peito Assim e diga Senhor Me proteja Como um escudo Senhor Me dê a vitória Senhor Renove a minha coragem Senhor Renove a minha coragem Senhor Renove a minha coragem Eu chamo o Senhor Para me ajudar E lá dos Monte Santo Ele me responde Eu me deito E durmo tranquilo E depois acordo Porque o Senhor Me protege Filho A hora que você estiver Indo dormir Escuta o que eu tô dizendo Te bate aquela angústia Sabe aquela coisa difícil? Reza esse salmo Ou lembra Deste texto Hoje à noite Se acontecer Ou quando te acontecer Eu me deito Eu me deito E durmo tranquilo Depois acordo Porque o Senhor Me protege Senhor Não tenho medo Dos milhares Dos meus inimigos Que me ameaçam De todos os lados Vem ó Senhor Salva-me Ó Deus Vem ó Senhor Salva-me ó Deus Vem ó Senhor Salva-me ó Deus Tenho muitos inimigos Mas Me deito Durmo tranquilo E acordo Porque o Senhor Me protege Amém 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 Salva-me ó Deus Salva-me ó Deus Eu me deito Tranquilo fico Eu acordo E tranquilo estou Por quê? Porque o Senhor Me protege Repita isso Eu me deito Tranquilo estou Tranquilo estou Eu me levanto Tranquilo fico Pois o Senhor Me protege Amém Eu vou pro intervalo Eu volto já Volte comigo Posso fazer uma sugestão Hoje Mais uma vez O Salmo 3 Mais uma vez E depois Conte pra mim Como este Salmo Entrou na tua vida Pode ser? Salmo 3 De preferência Com teus filhos Hoje Antes de dormir Ou Com tua esposa Com teu marido E se possível Zero Operadora 41 3 2 2 2 1 60 60 Olha Tem muitas frases Aqui que eu Poderia repetir Mas hoje me tocou esta Para mim Padre Reginaldo Manzotti O que me tocou? Eu me deito E durmo Tranquilo Acordo Também tranquilo Por quê? Porque o Senhor Deus Me protege Amém Amém Matilde Que a paz de Jesus Esteja com você Bom dia Padre Sua benção Deus a abençoe Matilde Você fala de onde? Pro Dentópolis Oh Meu abraço Pro Dentópolis Eu estive aí No final Da peregrinação Da Rota do Rosário Tivemos uma missa linda Muito obrigado A todos ali Porque foi muito bom Não sei se você estava lá Estive no finalzinho Da É Estava um dia de chuva Frio Não é verdade Matilde? Frio não Frio não estava Estava chovendo Estava chovendo Eu tenho uma bebê especial Eu não tinha com quem deixar No momento Entendi Como é que você me acompanha ali Querida? Pela Rádio Esperança E pelo Youtube Tá bom Diga lá minha filha Padre Eu peço oração Pela minha filha Ela vai fazer quatro aninhos Em agosto Ela já passou por vinte internações Nossa Recentemente Ela teve internada No Pequeno Príncipe Ficou dezessete dias No UTI E mais quatro dias No quarto E qual o problema dela Matilde? Ela teve Hidrocefalia E paralisia cerebral Hidrocefalia E paralisia cerebral Tá bom Desculpa Padre Eu estou emocionada Imagina por favor Eu que acolho você Teve um dia Teve um dia Entendi É sério que vai tirar minha filha daqui E graças a Deus Ela saiu da UTI Entendi E ela está em casa hoje? Graças a Deus Está Tá bom Como assim eu te dei A gente se encontrou? Então Em 2020 Ela teve internado Aqui no Pequeno Príncipe O senhor veio fazer Isso aqui no Pequeno Príncipe E eu estava com ela aqui E eu consegui Tirar foto com o senhor Tá bom Mas Matilde Eu vou rezar por você Eu peço que todos Os intercessores Devotos e devotas Das Santas Chagas Reze para Matilde E o nome da sua filha? Ela e Maria Ela e Maria Nome lindo Que Deus abençoe A ela e Maria E toda a família Você tem outros filhos? Não Só ela Tá bom E o nome do marido? Edson Edson Isso Ele está com depressão Agora Vamos pedir a Deus Vamos confiar Na Sagrada Família De Nazaré Tá bom Matilde? Sim Que Deus abençoe Querida Padre Oi Eu gostaria de pedir A oração para minha mãe Também O nome dela? José Façou-me Tá bom Está na minha família Tá bom Que Deus abençoe Matilde De Prudentópolis Acompanha pela Rádio Esperança FM 104.3 Também pelo Youtube Dom Hamilton Manuel da Silva De Guarapuava Lembrando meus irmãos Que todos os dias Duas horas da tarde O programa Experiência De Deus Sóbico O Youtube Padre Manzotti E tem uma reprise Escute esse testemunho Meu nome é Eliana Eliana Eu sou da cidade de Vinópolis Ouço o Senhor Padre Pela Rádio Divi FM E a sua bênção E eu quero deixar aqui Para todos Que está tão maravilhoso Seu livro Padre Nossa Opa Ontem me senti Tocada profundamente Na página 41 Pois não Aonde que está falando Peça sempre Pela cura total Eu senti Quando tem uma passagem Que fala Lázaro venha para fora Isso E o homem foi Então Jesus rezava E tudo acontecia Mas vale recordar Que ele próprio Chegou a enfrentar Uma situação muito difícil Então Padre É isso que eu estou vivendo Eu sempre vivo isso Então creio muito No poder de Deus Isso Sou associada Desde 2008 Sou mensageira da Capelinha Tenho um grupo de oração E estou muito feliz Deus que te abençoe muito Fica com Deus Amém filha Está aí ó A Eliana de Divinópolis Falando sobre o poder da cura Eu estava olhando Inclusive na página 41 Que ela citou Fala muito sobre São João Paulo II E São Pio de Pietreutina Vale a pena você ler Dê de presente Adquira para você Em todas as livrarias do Brasil Me abraço Eliana de Divinópolis Minas Gerais Div FM 102.3 Dom José Carlos Souza Campos Da Diocese de Divinópolis Miriam Que a paz de Jesus Esteja com você Miriam Bom dia padre Bom dia Você fala de onde? Iporá Goiás Meu abraço Iporá Goiás E como que você me acompanha? Rádio Rio Claro AM760 Tá bom Diga lá Que senão daqui a pouco Sacristão tira a agenda do ar Diga minha filha Ok Padre Eu queria pedir Deixar o nome da minha mãe Em oração Que ela tem Depressão Tem diabetes Tem pneumonia O nome dela? Do meu irmão Deusélia Eu não escutei Deusélia Deusélia E o irmão? É E meu irmão Fabrício O que que tem o Fabrício? Alcoolismo padre Ô misericórdia de Deus E eu quero também pedir Pra minha avó Terezinho Tá Pro meu filho Caique e Arthur Peraí Caique E Arthur E Arthur Tá Pra minha irmã Patrícia Tá Pro meu sobrinho Isaac José Alfredo Tá E pra minha avó Terezinho Que ela faz acompanhamento No Araújo Jorge Em Goiânia E o mês que vem tem Dia 10 de agosto Nós temos que ir pra lá Tá Anotei E pro meu marido Lorivaldo Que tá se recuperando De uma cirurgia Tá bom Bom Senhor Viu? Obrigado Reze por mim mesmo Miriam Preciso E pro padre da nossa paróquia São Paulo VI Padro Pablo Como? Pablo Pablo Tá bom Aham Dê um abraço ao padre Pablo E tô Eu vou lá Eu vou lá hoje Vou dar um abraço Tá bom Ó Nossa Eu tenho perto de mim Até um ícone Da Sagrada Família de Nazaré E então Já que você pediu Vamos colocar Todo o nome da família Na Na presença de Jesus Maria e José Tá bom Miriam? Ok Pablo Eu sou associada Eu e minha mãe Que bom Eu era Aí esse dia eu liguei E puse a minha mãe também Ô Miriam Muito obrigado Porque Graças a pessoas como você É que a gente consegue Manter essa obra Viu filha Porque a única forma De mantê-la É com a ajuda Das pessoas E obrigado Pela sua ajuda E obrigado Por indicar A sua mãe Tá bom? De nada Padre E um sonho meu Foi realizado Conversar com o senhor Eu ainda vou ligar Para dar meus testemunhos É muito testemunho Que eu tenho que dar Mas eu vou ligar ainda Tá, mas conta um Pelo menos Vai Eu tô tão nervosa Você respira fundo Minha filha Respira Nós também em casa Nós também em casa Igual a minha avó mesmo A Terezinha É Cinco Uns quatro Cinco anos atrás Ela sofreu uma cólica Tão grande Na boca do estômago Sim Que estavam fezes Meu Deus Aí mandaram ela Para ir para a Goiânia E eu fui com ela Acompanhei ela Saiu daqui Uma sexta-feira Meia-noite Uma hora da manhã Chegou lá Às três horas da manhã Quando foi Duas e quarenta da tarde Ela foi alterada E aí No pedaço do intestino Que tirou dela Com saco ou santo Certo E eu rezando Sempre escutando o Senhor E eu rezando Ajoelhando E pedindo a Deus E graças a Deus Só que ela faz acompanhamento Mas graças a Deus Os exames não dá nada Amém Nossa Vamos rezar Então diga Graça recebida Graça recebida Graça testemunhada Toca os Ó Dê um abraço A Dona Terezinha Toda a sua família Sua mãe Eu vou para o intervalo Eu volto já Povo de Deus Filhos queridos Eu falava que delícia Meu abraço Miriam de Porarro Goiás Rádio Rio Claro AM 770 Dom Lindomar Rocha Mota de São Luís Dos Montes Belos Hoje Aniversário da Rádio Cidade FM 104.9 Enéas Marques Paraná Menino Deus FM 104.9 Itatira Ceará Nova FM 105.9 União Bandeirantes Rondônia Santana FM 89.7 Ponta Grossa Paraná TV Evangelizar Canal 39.1 Juazeiro do Norte Ceará Filhos queridos Lembrando Mais uma vez Quinta-feira Eucarística Marque quinta-feira agora E fale para os seus amigos Às 19 horas Nós temos a adoração Mas eu quero dizer Primeiro tem a missa Quatro e meia Cinco e quarenta e cinco E depois às 19 horas TV Rádio Aplicativo Eu espero você Para juntos Adoração ao Santíssimo Sacramento A música já o sacristão colocou Que vai ser pelos pais Vivos e falecidos Benção da foto de família Espero você pela TV Evangelizar Rádio Aplicativo YouTube Padre Manzotti Isso porque domingo é dia dos pais Então nós vamos rezar Quinta Eucarística Pelos pais Dentro desse tema Que você percebeu Jesus Eucarístico Protegei e curai Minha família Jesus Eucarístico Protegei e curai Minha família Pode deixar essa música Sacristão Nós Estamos em plena Campanha de Jesus Das Santas Chagas Por favor nos ajude É a última etapa A quinta etapa Virtude da mansidão E ajude-nos Faça a sua contribuição Através dos boletos Amarelos do Jornal do Evangelizador Através do calendário Através do QR Code Através do Pix Última etapa da campanha de Jesus Das Santas Chagas Mas como eu disse Mês que vem É o mês Das Santas Chagas Ei Escute esse testemunho E você lembra que Eu estava terminando o salmo Eu pedi para o sacristão Chagas abertas Você lembra do salmo hoje Senhor Eu durmo Acordo Tranquilo Porque o Senhor É minha proteção Então Eu volto a dizer Nas Chagas de Cristo Ajude a divulgar A devoção das Santas Chagas Escute esse testemunho E você de repente Vai se pensar Puxa Eu vou ser uma mensageira Eu vou ser um mensageiro Bom dia Padre Reginaldo Sua bênção Em 2020 Passei por uma aprovação Muito grande Meu marido Sentia muita dor de cabeça Chegava a gritar de dor Até Que descobrimos Que ele estava com Aneurisma E precisou passar Por cirurgia Nesse momento O meu desespero Foi grande Os médicos Não davam previsão De tempo E Nem garantias Era de alto risco Naquele momento Me apeguei com Jesus Das Santas Chagas Intercessão de Nossa Senhora E graças a Deus Tudo correu muito bem Padre foi tudo tranquilo Foram vários dias De internação Todos os dias Eu levava a imagem De Jesus Das Santas Chagas E na bolsa Água benta Que o Senhor Abençoava no rádio Eu passava Água benta Na cabeça E o milagre Foi completo Ele ficou Totalmente curado Sem sequelas Obrigado Nossa Senhora Obrigado Jesus Das Santas Chagas Toca o sino Sacristão Quem mandou essa carta Foi a Maria Cristina De Bebedouro São Paulo Nas Chagas Nas Chagas de Cristo Simples E agora Sagrada Família de Nazaré Minha família Vossa é Segundo dia Sagrada Família de Nazaré Eu coloco minha oração Por todas as famílias E clamo as famílias Aqui na terra Que tenham o discernimento Necessário Para fugir De todas as ciladas Dos Herodes De hoje Jesus Maria José Eu coloco a minha intenção Qual a sua intenção Hoje Apareceu a Ana Eliette Matilde Colocando toda a família A Miriam Com uma E a Miriam Toda a família Mas a Matilde Com uma filha Com hidrocefalia A ela e Maria Não é fácil não gente Aos pais falecidos Peço descanso eterno Aos vivos Peço saúde Prosperidade E paz Senhor Abençoai E santificai As famílias E de modo especial Os casais Aperfeiçoai O amor Dentro do matrimônio Fazei que sempre lembrem O pacto nupcial E possam a cada dia No perdão E no diálogo Na fidelidade Reavivar o amor Que os une Senhor Que o perdão Seja abundante Que o amor Seja constante E o diálogo Seja sempre de recomeço Afaste da família Vício Brigas Discórdias Desavenças Infidelidades E enfermidades Afastai para longe E os ataques Da família Diga o nome Do seu pai Agora Diga O avô paterno O avô materno Aos falecidos Dá-lhes Senhor O descanso eterno E a luz Perpétua Os ilumine Descanse em paz Amém Aos vivos Saúde Paz Prosperidade Sagrada Família de Nazaré Santificai E protegei A minha família O Senhor Esteja convosco Ele está no meio De nós Abençoai a água A roupa dos enfermos Pelas santas chagas De Jesus Pai, Filho Espírito Santo Amém Evangelizar É preciso essa música Pede para as rádios irmãs Para tocar Pede para tocar Não é só sofrência Para tocar lá não Pede essa música Escuta no Spotify As imagens Do que foi o retiro Veja no Youtube Evangelizar é preciso O que foi o retiro Evangelizar é preciso Evangelizar é preciso Presidente Evangelizar é preciso Evangelizaré Aself Auxí Obrigado.